Edward Kenway está voltando! Se você sente saudade de Assassin's Creed Black Flag, do protagonista, saiba que o jogo vai ter continuação. Talvez não daquele jeito que você queria, mas ainda assim não é ruim não. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal. É um prazer te receber. Muito obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. E hoje nós vamos falar de Assassin's Creed 4 Black Flag, ou melhor, a sua continuação, cara. E não é byte, não é nada. Realmente nós teremos aí uma continuação de Assassin's Creed 4 Black Flag. Porém, como eu falei, não é do jeito que você queria. Ou seja, não vai ser através de um game, mas sim através de uma HQ. Existe um site por nome Webtoon, se eu não estiver enganado, é isso aí, Webtoon. E esse site está sendo responsável por fazer, ao que parece, três temporadas inteiras, com 150 episódios, contando a história do nosso pirata favorito dentro do Credo dos Assassinos, pós-acontecimentos de Assassin's Creed 4 Black Flag. Nesse vídeo a gente vai falar sobre isso. Fica comigo até o final pra você não perder nada. E bora lá, vamos entender o que é esse lance de Webtoon. Como que vai ser isso aí, quando lança, né? Enfim, bora lá. Então vamos lá, pessoal. Aqui a gente está na página, né? Perdoem a minha voz, ainda estou um pouquinho ruim na garganta. Nós estamos aqui na página oficial Assassin's Creed no Twitter. E hoje eles publicaram o seguinte, olha aí, cara. Webtoon e Ubisoft apresentam um novo capítulo em Assassin's Creed, com lançamento dia 24 de abril agora, mano. Assassin's Creed Forgotten Temple, né? O templo esquecido. Vai expandir a história de Edward Kenway após os eventos de Black Flag. Três temporadas e 150 episódios estão planejados pra essa imersiva de webcomic. E aqui a gente tem, né, a imagem já. Olha que bonito, mano. Deixa eu abrir aqui do lado aqui, ó. Dá pra gente ver melhor. Olha que bacana. Pra quem não tá ligado, mano, e eu também não manjo muito não, tá? Tô vendo isso aqui pela primeira vez. Tô tentando entender. Ao que parece, o Webtoon é um site, tá? Um site de HQs, tá? HQ, mangá, um lance assim, né? E é nesse site que a gente vai ter essa enxurrada de conteúdo, né? Dessa nova temporada, dessa nova fase do nosso pirata favorito. Eu sei que muita gente iria preferir que isso fosse in-game. Claro, eu também, óbvio, né? Mas, ao que parece, não. Nós teremos a continuação, sim. Mas, nesse formato. Vai ser canônico? Ao que parece, sim. Não tem nada dizendo o contrário. Até porque é algo feito junto da Ubisoft. Ah, mas tem coisas que já foram feitas da Ubisoft e não é canônico e tal. Por enquanto, por eles estarem enfatizando tanto esse lance de a continuação pós-game, pra mim, isso é canônico. Se não for, a gente vai descobrir e vai vir comentar aqui com vocês. Mas, até o momento, tenham isso como um material oficial, continuação oficial das coisas que se sucederam, né? Pós o game. Se a gente entrar aqui, tem uma página no próprio site da Ubisoft que diz o seguinte. Eu coloquei aqui a tradução do Google mesmo. Se tiver alguma coisa que a gente não entenda, vamos tentar entender junto depois. Nas teorias, nas práticas. Nas práticas. Vamos lá. A Ubisoft e a Webtoon, a maior plataforma de quadrinhos digitais do mundo, estão colaborando no webcomic original Assassin's Creed Forgotten Temple, uma continuação da história de Assassin's Creed 4 Black Flag. Disponível exclusivamente no Webtoon, Os cinco primeiros episódios de Forgotten Temple estarão disponíveis no dia 24 de abril, às 17 horas do horário do Pacífico, com novos episódios sendo lançados nas próximas semanas. Três temporadas estão planejadas pra série webcomic. Então, ó, dia 24, pessoal, agora, nós já teremos como ler, né? Já vamos ter acesso a 5. É isso mesmo? Deixa eu... Cadê, cadê, cadê? É, ó, os cinco primeiros episódios. Isso é animal. Beleza. Publicado pela Red Sea Studio, a série vai continuar a história de Edward Kenway imediatamente após os eventos de Black Flag, após sua integração total na Irmandade dos Assassinos. Edward está em uma missão perigosa pra encontrar pedaços do Éden, né? Nas costas do Sudeste Asiático. e vai ter que enfrentar novos e misteriosos templários pra fazer isso. Nos dias atuais... Ó... Olha aqui, cara. Cara, não tem como fazer conteúdo Assassins sem dia moderno, velho. Até nessa webcomic nós teremos dia moderno. Então, Ubisoft, você que há um tempo atrás falou que vai desmantelar isso, repensa, velho. Olha aí. Nos dias atuais, você vai ser apresentado a Noah Keen, uma coreana americana descendente de Edward. Olha aí, cara. Repito, nos dias atuais, você vai ser apresentado a Noah Keen, uma coreana americana descendente de Edward, que investiga o passado do assassino enquanto busca informações sobre sua família. Olha que da hora, velho. Aí, graças a Noah Keen, a sua investigação, que nós teremos acesso a essa história nova. Não sei se em algum momento ela vai entrar em algum ânimo, não sei como é que vai ser, mas tem que ter dia moderno, velho. Lindo, 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 lindo. Pra saber mais sobre Assassin's Creed Forgotten Temple, a Ubisoft News conversou com o gerente sênior de conteúdo transmídia da Ubisoft, Etine Bouvier. A gente já falou desse cara aqui. Vamos lá. Aqui eles perguntaram o seguinte, ó. Assassin's Creed tem tantos personagens e histórias pra contar, como você decidiu contar a sequência do Black Flag? Aí ele respondeu o seguinte, foi realmente uma escolha muito cuidadosa que a gente fez, tanto com a Redis Studio, quanto com as equipes da Ubisoft Montreal. Sendo esse o nosso primeiro webtoon, nós queríamos que esse projeto apresentasse um personagem que tivesse uma personalidade forte e que fosse o favorito dos fãs. Também queríamos que o enredo fosse ambientado na Ásia, que não é um território totalmente desconhecido pra franquia, mas ainda repleto de grandes oportunidades narrativas. A velhice de Edward, depois de 1725, ainda era uma avenida aberta e esta era a oportunidade perfeita pra navegarmos mais uma vez com esse personagem épico e dar a ele a continuação da história que ele merece. E faz sentido, cara. Faz sentido. Mais uma vez, é canônico. Continuando. Sabemos que o Edward, ele eventualmente vai retornar à Inglaterra. Essa história se passa antes disso? E por que você quis levá-lo pro sudeste asiático? Bom, os primeiros painéis do Webtoon são ambientados na Inglaterra de 1725, onde Edward é avisado sobre ruínas antigas no sudeste da Ásia, que poderiam muito bem ser a primeira civilização. Para construir uma experiência verdadeira e atraente de Assassin's Creed, nós precisávamos de um cenário que se encaixasse nas habilidades de Edward como marinheiro e que tivesse lendas e tradições suficientes, mas também influências políticas conflitantes de todos os estados coloniais à espreita. Esta também é uma área geográfica bastante nova para a franquia e queríamos poder mostrar uma experiência cultural nova e diferente para os que os fãs pudessem desfrutar através dos olhos de Edward. Essa é uma nova jornada para a franquia em muitos níveis. Beleza? Por que você decidiu se juntar ao Redis Studio? E quanto ao estilo específico dele se encaixar no que você estava tentando fazer? Ficou estranho essa frase aqui, mas vamos lá. Redis Studios é um dos estúdios de webtoons mais aclamados internacionalmente com grandes sucessos como Solo Living. Não conheço. Eles têm um ótimo histórico quando se trata de desenvolver webtoons envolventes voltado para a ação e aventura com personagens fortes e direção de arte incrível. Esses foram todos os ingredientes de que a gente precisava para o nosso primeiro projeto no espaço Webtoon. Ao se aventurar em um novo meio, é sempre reconfortante saber que você vai trabalhar com especialistas capazes de atender adequadamente a um público crescente. Além disso, a Redis conseguiu reunir um time de fãs da franquia que se dedicaram a mostrar o verdadeiro amor e conhecimento sobre os nossos jogos e em Edward mais especificamente. É tudo uma questão de paixão ao desenvolver uma narrativa envolvente e muito trabalho também, obviamente. Como contar uma história de Assassin's Creed em quadrinho difere de um jogo? Que coisas você pode fazer nos quadrinhos que não pode fazer nos jogos? O melhor dos quadrinhos é que eles oferecem uma experiência linear para o leitor que reflete a criação cuidadosa, bem como o histórico-cultural e a influência artística da equipe que os criou. Cada história em quadrinhos, webtoon ou mangá que desenvolvemos no nível transmídia é uma forma de oferecer uma visão muito pessoal de uma pequena equipe da nossa franquia com sua voz original. Também nos permite explorar caminhos narrativos mais focados do que em um jogo como um elenco menor de personagens. Assim, podemos mergulhar profundamente em sua psicologia pessoal focando no diálogo interno. Basicamente, eles estão querendo dizer aqui que a narrativa é o maior e melhor foco para esse tipo de mídia do que num jogo onde muitas das vezes você tem tantas coisas para fazer e você vai se perdendo. Galera, assim esse webtoon eu entrei aqui rapidinho só para que vocês possam dar uma olhada esse aqui é o site dos caras webtoon será que tem em português, cara? Dá para fazer login aqui então dá para a gente pegar e criar um login e tal Bom, vamos lá Eu estava dando uma olhada aqui meio que por cima e galera é tipo assim é aberto para todo mundo ler não sei se são alguns episódios ou não quer ver? Vou entrar no episódio 3 desse Detailant ou antes não sei das quantas eu consigo ver, cara normal posso dar uma aumentada na tela aqui não cara, é uma história é um mangá tipo, inteiro é um formato diferente é um formato mais assim tipo celular tá ligado? mas, ó eu consigo ver tudo então eu não sei se, ó se eu estiver falando besteira por favor me corrijam tá? mas aparentemente não é algo que a gente vai ter que sei lá, mano pagar para ver saca? ó vou entrar aqui, ó em qualquer um vai meme boys ó aparentemente dá pra ver de boa de boa, cara e tem bastante coisa deixa eu entrar aqui em qualquer um outro aqui capítulo 10 ó então assim eu não sei aparentemente né isso aqui é algo mais feito por fãs esses que eu tô entrando pelo jeito posso estar enganado mas digo pela simplicidade na no artístico aqui da coisa toda e eu não sei se no da Ubisoft a gente vai ter que pagar alguma coisa tá ligado? não faço ideia galera realmente eu não faço ideia é tudo novo pra mim aqui nesse site mas o que eu tô assim clicando ele tá entrando e tá indo tá ligado? então assim dia 24 quando sair tá eu vou tá entrando aqui com vocês a gente talvez abra uma live ou eu faço um vídeo não sei como é que eu vou fazer isso aqui ainda tá mas eu vou deixa eu ver se tem em portugal não tem em português mano tem em espanhol é coisa a gente lê em espanhol deixa eu ver é lá ó em espanhol ó não sei não sei eu ainda assim eu não sei muito o que pensar sobre a qualidade porque a gente não viu nada o que a gente viu até agora é essa imagem que aparentemente retrata o estilo artístico do trabalho e que na minha opinião é muito bonito tá na minha opinião tá muito bonito não tá zoado não esse templo aqui atrás parece o templo daquele filme do Mortal Kombat o primeiro né lembra onde o irmão do Luke morre enfim cara eu assim eu fico feliz porque é mais um conteúdo de assassins que aparentemente nós teremos acesso fácil né só vamos saber mesmo no dia mas se for igual aos outros que estão sendo mostrados aqui a gente vai sim conseguir acessar isso ler de boa tá e por ser assim várias coisas né tipo 150 episódios eu acho que não vai ser algo ruim de acompanhar não tá galera eu acho que vai ser algo legal 150 episódios é bastante coisa a gente que gosta né de assassins a gente que gosta de conteúdo novo e sempre reclama porque quase não vem nada pra cá se for do jeito que eu tô pensando eu tô bem feliz eu vou trazer e a gente vai ler isso aqui tudo junto comenta aí o que que você acha disso tudo tá se pra você vai ser interessante se pra você não é eu antes que você fale eu repito eu sei que você preferiria um jogo com a continuação mas esquece isso aí não vai rolar ainda mais agora eles encontrando novos meios pra poder contar histórias dificilmente eu acredito que a gente vai ver novamente outros personagens que a gente já conhecia e gostava em histórias massivas em game né não sei comenta aí que eu quero saber beleza é isso dia 24 a gente tem um encontro aqui pra poder ler junto ver como é que vai funcionar isso aqui na prática beijo no coração sucesso até a próxima tchau tchau